Um homem foi assassinado dentro de uma residência por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira no bairro Pequi, em Eunápolis. Segundo a polícia, cinco bandidos armados invadiram a kitnet que fica na rua Pau Brasil e executaram Rogério Santos, 22 anos, o gerim. Ele foi atingido por três tiros a queima-roupa nas costas. Rogério, ainda de acordo com as informações, estava em companhia de duas mulheres, uma de 22 e outra de 17 anos. A mais velha mora no local. As duas disseram que no momento em que o quarto foi arrombado, tinham saído para urinar no quintal, pois o banheiro estava interditado. O grupo de amigos estava na casa desde cedo tomando cerveja. Pouco tempo antes do homicídio, eles tinham saído de moto para comprar mais bebida em um posto de combustível na BR-101, no bairro Itapuã. Os policiais militares, que faziam ronda pelas imediações, disseram que encontraram as duas jovens no meio da rua pedindo socorro momentos depois da execução. Um delegado da Polícia Civil contou que as jovens relataram que os bandidos fugiram em um carro vermelho, cujo modelo não pôde ser identificado, uma vez que a rua é muito escura. Os bandidos também teriam suspeitado que havia mais pessoas no local, pois antes da fuga fizeram uma busca no quintal, mas as jovens disseram que ficaram escondidas. Para a polícia, o crime tem características de execução e pode estar relacionado a uma dívida de drogas, já que Rogério, conforme as amigas, era usuário de cocaína. No local foi encontrada uma pequena porção da droga. A mulher mais velha afirmou que Rogério usava a substância entorpecente. Rogério trabalhava em um supermercado no centro de Onápolis e estava separado da mulher. Ele contava que, depois da festa do Pedrão, pretendia se mudar para o Espírito Santo. A moto de Rogério, uma Honda Fan, cor preta, placa OKS-6988, estava no local do crime e foi apreendida para perícia. Uma equipe da Polícia Técnica veio de Porto Seguro fazer a perícia e depois liberou o corpo para necropsia no Instituto Médico Legal. As mulheres afirmaram que conheciam Rogério há quatro meses. Os três se encontraram na Praça do Pequim na noite de quarta e resolveram ir para a casa da mais velha tomar cerveja. Radar 64, no rastro da notícia.